Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o smartphone Samsung Galaxy M52. Tenha todos os seus compromissos e aplicativos úteis na palma da sua mão, sem deixar nada para trás com o Samsung Galaxy M52. Seu processador octa-core e memória RAM de 6 GB permite que o seu smartphone funcione da melhor maneira possível, evitando os indesejáveis travamentos nos aplicativos. Pensando em você a Samsung desenvolveu a linha de Galaxy M, o mais completo da categoria trazendo muito mais praticidade para seu dia a dia. Sua cor preta destaca o design moderno do produto e combina perfeitamente com qualquer estilo, desde o mais clássico até o mais moderno. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.